O ministro Márcio Zimmermann foi muito claro nas propostas do sindicato e das cooperativas no que diz respeito ao avanço dessa questão de Serra Pelada. Nós estamos com muitos problemas, as cooperativas perdendo seus direitos vulneráveis, em função de todas essas problemáticas da cooperativa. Então, qual foi a proposta do sindicato prioritariamente? É que haja imediatamente uma reunião com todas as cooperativas, o sindicato, o interventor e o promotor Hélio Rubens em Belém o mais rápido possível para analisar e definir as propostas para ser encaminhada ao Ministério Público na questão da Colossus e na questão das outras áreas, que é muito importante nós, todas as cooperativas, junto com o promotor e o interventor, apresentar essas propostas para que o DNPM possa liberar todas as áreas das nossas cooperativas e nós consigamos investidores, independente do que vai acontecer na área de 100 hectares da Colossus. E o mais importante é a liberação das outras áreas, das outras cooperativas, desse processo produtivo. Foi uma reunião muito produtiva. A sugestão e as propostas de todos os que estavam apresentando na reunião é que o interventor convencesse o promotor e o juiz a interromper essa, suspender essa Assembleia e começar esse processo de negociação juntamente com as cooperativas, o sindicato e o Ministério Público para definir todas essas questões de Serra Pelada e começar o que é mais importante, a produção imediatamente, não só da Comigás, mas todas as cooperativas. Por isso digo que foi uma reunião muito produtiva.